Sexta-feira, 22 de maio de 2020, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, ao vivo aqui pelo Canal do Boi para todo o Brasil. E a gente já começa com imagens da oferta que você confere hoje, a partir das 2 horas da tarde aqui no Canal do Boi, é o leilão virtual Nelore do Golias, que encerra aí duas semanas, uma semana e meia praticamente de participação aqui do De Olho na Fazenda Nelore do Golias, que conta com a realização da Programa Leilões, trazendo aí em oferta o melhor da genética do Golias, que são animais conhecidos pelo marmoreio e também pela aptidão para a produção leiteira. E você vai ter todas as informações desse grandioso leilão que começa às 2 horas da tarde hoje aqui no Canal do Boi, ainda nesta edição do Bom Dia Produtor. Um ótimo dia para você, muito bom já ter você aí na nossa companhia para a gente cestar junto aqui com muita informação e bons negócios na programação do Canal do Boi. No programa de hoje nós vamos saber como fechou o mercado do boi gordo ontem, vamos falar também sobre como o uso da tecnologia tem auxiliado na lida do campo e tem muito mais, é só ficar ligado. Bom Dia Produtor, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. E a bicharada no quintal, bota pra molhar, tira leite no curral, arrei o cavalo, tem gado pra campear. Sete horas e cinco minutos e nesse período de pandemia, de coronavírus, onde não se pode haver aglomerações, o estado de Tocantins resolveu fazer a Agrotins a primeira feira 100% por videoconferência. Nós vamos até Brasília agora onde o Saulo Lopes vai nos trazer mais informações sobre estes e outros assuntos que são destaques na nossa capital federal. Bom dia, Saulo Lopes. Olá pessoal, bom dia. A questão da Covid-19 que vem aí restringindo circulação de pessoas, mercadorias e matando milhares de brasileiros tem afetado o campo que tenta se virar e fazer os negócios alavancarem. O Brasil que continua exportando, não há problema de abastecimento. Agora, com relação às feiras, a maioria delas foi cancelada. Mais de Tocantins, no norte do Brasil, a Agrotins, que vai ser realizada agora no final de maio, vai ser realizada através da coqueluche do momento, da mania do momento, que são as videoconferências, as salas virtuais, através das quais pode-se discutir, fazer negócios. Então, máquinas, cultivares, tecnologia, discussões de grupo. A Embrapa, através do Celso Moretti, diretor, presidente da Embrapa, enviará para lá técnicos de ponta para discutir reprodução de novos germinares e sementes também de soja. Portanto, a Agrotins está confirmada agora para o final de maio. É a 20ª edição do evento. Ano passado, movimentou mais de R$ 2 bilhões. A expectativa dos organizadores agora é que se ficar pelo menos em metade disso, já pelo menos o ano não foi perdido. Não é verdade? E bola para frente. De Brasília, Saul Lopes. Legal, né? Bom, e o mercado segue estável em relação ao boi gordo na Almeria das Praças do país. Vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, hoje com a participação do analista Lucas Souza. A gente tem observado, mesmo que não tão expressivo, mas um aumento na oferta de boiado terminada em algumas regiões em função do período seco do ano e associado ao consumo interno baixo, tem resultado de uma maior pressão nos preços. Em algumas regiões do Mato Grosso a gente observou quedas na cotação do boi gordo por conta desse motivo, mas por outro lado, em outras regiões as indústrias têm trabalhado com escalas mais curtas em função de uma oferta mais restrita, com o pecuarista ainda com uma boa capacidade de suporte das suas pastagens. Isso tem gerado até ajustes positivos na cotação do boi gordo, como é o caso da região de pecuária de Paragominas, no estado do Pará. Como expectativa agora, do lado da oferta, por conta dessa desolva de final de safra, é esperado um aumento gradual de boiada terminada e quanto ao consumo, ele deve seguir baixo, tendo em vista que nós estamos na segunda quinzena do mês, que é naturalmente um período de menor consumo pela população e a situação de quarentena e isolamento social tem intensificado esse movimento. Bom, e apesar da estabilidade, apenas na região nordeste nós não tivemos movimentação nos preços em relação ao fechamento de ontem. Então vamos trazer para você agora, ainda falando de cotação do boi gordo, os preços de todas as praças do país. Lembrando sempre que os preços sempre são para uma boiada comum à vista e estão livres de fundo rural. Vamos começar pela região sudeste, os preços entrando aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste nós tivemos alta de R$ 3,00 em Belo Horizonte, alta de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais. Vamos agora para a região sul. Na região sul nós tivemos queda de R$ 2,00 em Santa Catarina e alta de R$ 0,10 no quilo pago em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul. Na primeira tela do centroeste, com destaque para Mato Grosso do Sul e Goiás, tivemos alta de R$ 1,00 em Goiânia e sul de Goiás e alta de R$ 1,00 também aqui em Campo Grande. Além de um movimento de alta de R$ 2,00 em Dourados, no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do centroeste, que fala do Mato Grosso, nós tivemos queda de R$ 1,50 em Cuiabá, queda de R$ 0,50 no sudeste do estado, queda de R$ 1,00 no sudoeste do Mato Grosso. Na região nordeste, como eu comentei, o clima é de estabilidade e não houve alterações de preço em relação ao fechamento de quinta-feira, de quarta-feira aliás. Na região norte, nós tivemos leve movimentação também, uma alta de R$ 2,00 em Paragominas, no Pará. Bom, e você vai ver agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. Lembrando que a apuração também é da Scott Consultoria. Mato Grosso do Mato Grosso Bom, e está chegando a hora de iniciar os trabalhos do Grupo Terra Grande aqui no Canal do Boi. O primeiro leilão do ano será no dia 7 de junho, às 2 horas da tarde, aqui pelo Canal do Boi, direto de Xinguara, no Pará. Uma oferta de 400 touros Nelore, do melhor da genética, que este ano completa 50 anos. Eu te convido agora para você conhecer um pouquinho dessa história. Ao longo dos 50 anos de história, o Grupo Terra Grande busca diariamente a evolução do rebanho Nelore. A partir de uma ampla e consistente base de matrizes e doadoras Nelore, produz anualmente milhares de touros. Não basta ser macho para ser duro. Na Terra Grande, para se tornar um reprodutor, precisa ser aprovado em um criterioso programa de seleção. Régua de DEF equilibrada, precocidade produtiva e sexual, velocidade de ganho de peso, área de olho de lombo e acabamento de carcaça. Aprumos. Características econômicas de impacto direto na produtividade de uma fazenda. Tudo é avaliado em cada fase do rebanho. Em 2020, dos mais de 3 mil machos avaliados, 1.500 foram selecionados para os tradicionais deilões do Grupo Terra Grande. Touros avaliados pelo Embrapa e GenePlus, classificados como top 1% na média de IQG, padrão de qualidade em quantidade. Para inaugurar os remates do Grupo Terra Grande em 2020, 400 touros foram selecionados para o 32º leilão Grupo Terra Grande Etapa Xinguara, que neste ano será exclusivamente virtual, dividido em dois momentos para a maior comodidade dos clientes. Será a primeira vez na trajetória da evolução do Nelore que iremos realizar um leilão de touros melhoradores exclusivamente virtual. A primeira edição será no dia 7 de junho, domingo, e a segunda no dia 11 do mês 6, quinta-feira. Entregaremos para você a qualidade de sempre, com a responsabilidade, com a garantia Terra Grande. 7 de junho, então, você tem esse compromisso aqui na tela do Canal do Boi. Bom, manter a qualidade nutricional do rebanho é a garantia de que o resultado final aí, do que você está preparando, será satisfatório. Mas para garantir isso, é importante você estar atento aí à qualidade do alimento que está sendo entregue a esse gado. Nós vamos agora acompanhar a matéria do Vinícius Souza, que faz um alerta aí, traz uma oportunidade de você oferecer o que há de melhor para garantir a qualidade nutricional do seu rebanho. Acompanhe. Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre. São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte. É de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso e da Estef Lima Pinesso. E a gente vem sempre melhorando, adubando passo, como o pessoal é de agricultura, então tem uma visão de adubar passo, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de passo e nas águas a gente tem que trabalhar no mínimo com anotações de 7 mil bois e 8 mil bois. O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais. O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade. Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro, em torno de 7 arrobas, em meia, 8 arrobas. E esse animal, até maio, tem que virar um animal de 13 arrobas. E com mais de 90 dias, um animal de 20 arrobas. Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a passo. E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada. A Adames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem esperto. Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em parte de adubação, de suplementação, a gente do corpo técnico da Adames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório. Onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado, o que foi fornecido no coxo, para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais. E poder tomar decisões precisas, sem passar muito tempo e chegar só no final para saber o que realmente aconteceu. E no final de tudo isso, a gente consegue compilar esses dados e fazer o fechamento, tanto do pasto como do confinamento e ter dados zootécnicos e financeiros em mãos. A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor sobre os investimentos do próximo ano e garantir que a alimentação será de qualidade. Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação. E isso compromete o desempenho do rebanho. É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional. A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda, que é de ganhar 12 arrobas em um ano. E para a gente conseguir chegar nisso, a gente não pode depender só do pasto. A gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal. E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo. Esses animais estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia de um proteinado, só que carregado de minerais, proteína e aditivos. Isso faz ele ter desempenhos perto da casa de 1 quilo. 950, 980 gramas por dia. A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário. E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento. Então para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento, nessa fase da vida dele ele só pode crescer, que é o que está acontecendo. Ele continua parecendo costela, ele está só ganhando tamanho, né? Ele está ganhando, crescendo as pernas ou a caixa dele, para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório. Além disso, a proximidade entre a adames e a fazenda garantem sucesso no resultado. O diferencial é justamente esse, manter o bom relacionamento com as propriedades. O que a gente mais percebe é a velocidade de crescimento dos animais e também a docilidade desses animais. Eles ficam extremamente mansos, né? Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele. E outra coisa muito importante também é que realmente a gente consegue fazer a fazenda dar o máximo que ela pode, de acordo com a suplementação que a gente escolhe. Quem cuida do manejo de perto aprova e diz que o resultado tem agradado. Não é mesmo, Anderson? É o ideal para nós, eu acredito que é isso aí. É uma suplementação de baixo consumo, né? E está um resultado muito bom. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. São 7 horas e 17 minutos, está chegando por aqui o nosso primeiro intervalo comercial. Hora de abrir aí as portas para a sua participação, para a sua interação com a gente aqui. É muito mais gostoso quando o programa conta com a sua participação. Então não deixe de mandar a sua mensagem via WhatsApp para o 9986-3001. É hora de lembrar você que simultaneamente estamos também pelas nossas plataformas digitais, no nosso portal sba1.com, no aplicativo SBA Play e na página do Facebook, lá do Canal do Boi, no Facebook. Por onde você quiser nos assistir, você é extremamente bem-vindo. Eu vou para o intervalo comercial, lembrando você que já no próximo bloco é hora do De Olho na Fazenda Nelore do Golias. Hoje é a última oportunidade aí para você ficar por dentro de toda essa genética que está sendo oferecida aqui no Canal do Boi. E hoje eu vou tirar a dúvida daqui a pouco, mas eu acho que você ainda pode fazer aquisições a preço fixo antes do leilão, que começa às 2 horas da tarde aqui pelo Canal do Boi, horário de Brasília, com o melhor da genética do Golias. Eu vou para o intervalo e deixo você com previsão do tempo para algumas cidades aqui da região centro-oeste. Parece que tem mudança no tempo por aqui hoje. 7 horas e 21, estou de volta já e é hora da gente saber mais sobre mais uma edição aqui do De Olho na Fazenda Nelore do Golias. Rola a venda! Bom, diz o ditado que tudo que é bom dura pouco, né? Pois está terminando hoje aqui no Canal do Boi mais uma edição do De Olho na Fazenda. E essa edição é especialíssima, o De Olho na Fazenda Nelore do Golias, que conta aí com a realização da programa Leilões. Desde quinta-feira da semana passada, você está tendo a oportunidade de aproveitar aqui e adquirir animais a preço fixo da mais alta qualidade, que é a genética do Golias. E hoje nós temos ainda esta edição aqui na participação do Bom Dia. Acredito que logo depois do Bom Dia também tem mais uma edição aqui do De Olho na Fazenda. Mais uma oportunidade aí para você conhecer de perto toda essa genética, que será ofertada para você a partir das duas horas da tarde horário de Brasília, em um mega leilão aqui nas telas do Canal do Boi. Mas eu vou te levar até a Fazenda Água Branca, onde está meu amigo Daniel de Paula, lá em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, para que ele traga mais informações e tira uma dúvida minha, que pode ser de repente a dúvida de quem está acompanhando a gente. Daniel, quem participar do De Olho na Fazenda, agora no Bom Dia, ou antes do leilão, ainda pode adquirir os animais a preço fixo? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a você e a todos os que estão acompanhando este Bom Dia, Produtor. Eu já tenho aqui a voz oficial, o diário oficial do Nelore do Golias, nesses dez dias praticamente que estamos aqui no ar, apresentando esses lotes com muita satisfação. Não dá nem para imaginar que amanhã, uma hora dessa, vai estar cada um espalhado para um canto do país já, tocando a vida e o Fabinho e a Lilica aqui apenas embarcando a Torama e as vacas que estão sendo vendidas a preço fixo, ou que foram vendidas a preço fixo, porque agora já mudou a nossa conversa, agora já não temos mais essa oportunidade. Foi alertado desde quinta passada, quando entramos no ar, eu, esse cara aqui, o Cezinha Bruneta, Lilica e Fábio, lá do curral, onde embarcávamos as novilhas para abastecer a grife de carne do Nelore, carne premium do Nelore do Golias, nós dizíamos, ó, é só até quinta-feira à noite, sexta-feira é leilão, atenção. Então agora a gente já tem aquele catálogo que você tinha com os preços fixos, você vai entrar no WhatsApp da programa para mandar mensagens, consultar, encomendar, vai ter diferença, obviamente. Quer dizer, todo aquele alerta não era em vão, por isso hoje a gente vai ter dois leilões, não apenas um, dois leilões muito especiais, claro, continua a mesma coisa, só que agora é martelo, agora é o mercado quem vai ditar. Bom dia, Cezinha, bom dia, Orlando. Bom dia, Daniel, bom dia, Adriano, bom dia, Orlandinho, bom dia aos amigos que nos acompanham no canal do Boi. É, acabou o preço fixo, né, a gente passou aí essa semana agradável, repleta de informações aqui do Nelore do Golias, é realmente um trabalho que dá um prazer muito grande para a gente, de estar trabalhando, de estar participando, porque é um trabalho muito bem conduzido, é um case realmente de sucesso da genética do Nelore, tudo que é feito aqui é feito com muita riqueza de detalhes, né, então, e o resultado é isso que os senhores estão vendo na tela, né, realmente um gado com uma genética superior, um gado melhorador, um gado que tem muito a oferecer aí para a genética nacional. E o preço fixo acabou, né, hoje a gente já tinha anunciado, hoje é dia do nosso grande leilão, a gente separou aí alguns animais realmente da cabeceira do nosso trabalho para estar sendo ofertado hoje e a gente ainda tem aí grandes oportunidades com grandes reprodutores, aspirações, fêmeas, doadoras de embriões que vão aí e está incrementando muito no trabalho de qualquer selecionador. Então, assim, um dia bastante especial para a gente estar encerrando aqui com chave de ouro. Bom dia, Orlandinho. Bom dia, Daniel, bom dia, Cezinha, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, competente Canal do Boi. Ó, essa torona que está passando aí, ó, vai ser do leilão das 14 horas hoje aqui pelo Canal do Boi, tá? Olha o nível da torona, volta o vídeo dos touros, volta pra gente. A padronização, a qualidade, a conformação, realmente é impressionante. Esses aí estão catalogados, então, vamos lá, para o leilão genética Nelore do Golias a partir das 2 da tarde. Isso, a gente está passando alguns indivíduos que vão ser inéditos, inclusive, que vai ser ofertado à tarde no leilão. Semana intensa de vendas, a gente teve uma semana aqui, né, Cezar, de muitos negócios, muitas consultas, o pessoal querendo saber da genética Golias e a gente teve algumas oportunidades que alguns criadores, alguns bons criadores, tradicionais criadores do Nelore, aproveitou e fez a sua compra no preço fixo. Agora, leilão, às 14 horas e às 20h30, né, Cezar? O Cezar vai mostrar aí pra vocês alguns lotes do leilão das 20h30 da noite, que são reprodutores de central, repassadores e também grandes doadoras, né? Ontem eu flagrei essa turma, ontem, quando era por volta de perto das 10h da noite, quando todo mundo já estava se recolhendo, esses caras não conseguem parar de trabalhar, cara. É um negócio de louco. Até, ó, a Sápio já está com o time completo aqui, porque o Cezinha voltou ontem da estrada, junto com o Heitorzinho, né, o Heitor Pinheiro Machado. E também o Vitor já estava aqui com a gente, permanece aqui com a gente. E ontem, ó, a turma estava de pijama ali no meio da sala, aqui na sede da Fazenda Água Branca. E o Heitorzinho pra lá e pra cá, e o WhatsApp comendo, e gente fazendo proposta. Foi realmente uma semana intensa de negócio, mas eu quero enaltecer aqui a atuação desses quatro caras, do Orlando, do Vitor, do Heitor e do César Brunetto, na sedução ao Fabinho e à Lilica pra poder despreender de doadoras que você não pode deixar de investir, porque, além de tudo, tem alguns lotes, Cezinha, que o comprador, o investidor, o nelorista, o criador, vai ficar sócio de uma instituição de genética resgatada de um grande genearca, que é o nelor do Golias. Isso é uma oportunidade que não tem preço. Então eu queria que você começasse apresentando alguns lotes do leilão Prime dessa noite, porque realmente é pra fazer muito barulho nessa sexta-feira, Cezinha. É, então, uma das coisas que a gente conseguiu aqui arrancar realmente do Fabinho, no bom sentido, né, claro, porque ele entendeu a proposta, ele tem um compromisso muito grande com esse evento, que ele já faz um grande evento aqui na Fazenda há alguns anos, e tem um respeito pelos seus clientes aqui, que foge do comercial, foge de tudo que a gente possa imaginar com relação à questão comercial, e ele tem realmente o compromisso de estar passando um pouquinho do seu trabalho, de estar contribuindo e de estar disponibilizando um pouquinho desse sucesso de seleção que a gente acompanhou aqui durante a semana. Então a gente conseguiu tirar aqui algumas aspirações das principais doadoras aqui do nelor do Golias. Então eu queria pedir pra mostrar o lote mil e um. Ontem a gente mostrou aqui o lote mil, que vai ser uma aspiração da felicidade, e hoje a gente tá mostrando aqui a admirada do Golias. Então uma das grandes doadoras aqui do trabalho do Golias. Mãe de muitos touros já vendidos a preço fixo e de outros de central. E uma vaca que sintetiza muito bem esse trabalho, Daniel. Ela é uma filha do Grado, um dos principais filhos do Golias aí da história. Na Relva 7 também, uma das doadoras que fizeram história aqui, a Relva que é Falgi, que também é Golias, com a Relva que é Fado da RS. Aparece uma vaca que, então assim, a aspiração. Nós vamos estar vendendo a aspiração dela com garantia mínima de três prenheses. Ela tem um histórico de produção muito maior do que isso, né? Mas a garantia é de três prenheses. Isso foi arrancado aqui. Isso é uma vaca assim, o carro-chefe aqui do Golias, tanto ela quanto a Felicidade, carro-chefe aqui. Uma vaca que apresentou uma avaliação de carcaça nutrição, ela apresentou 10.3 de marmoreio. Então, é claro que essa avaliação foi feita na fase adulta, mas conversando aqui com os especialistas, com os técnicos responsáveis por isso, 10.3 num animal desse, na raça Nelore, é uma coisa assim, dificílima de ser encontrada. E essa é uma característica que o Nelore do Golias enfoca muito e que realmente vai contribuir muito para as demandas do mercado, né? O mercado está demandando muito por isso. O mercado está pagando bonificação por marmoreio. E é uma vaca maravilhosa, né? Olha o racial dessa vaca, o comprimento, a linha de dorso-lombo dessa vaca, largura de dorso-lombo. Uma vaca espetacular com uma produção comprovadíssima. O Orlandinho apaixonou aqui na doadora. É, essa aí dá uma aula de zebu, né, Cezinha? O Cezinha que viveu bons tempos no Nelore, que tinha um gado de raça, o Cezinha trabalhou na Central VR ali com o Seu Torres, com o Fernando. Com certeza, quando identifica um animal desse numa fazenda, que ele vai fazer uma vistoria para fazer um leilão, se não é para a venda do animal, é para a venda de genética, né, Cezinha? Porque é um animal diferenciado. Ô, Cezinha, quem está nos acompanhando aqui, mandando um abraço, audiência do Canal do Boa, intensa já logo. É o Seu Paulo Gabriel, da Fazenda Nova, é lá de Beneditos, do Piauí. É o canal do Boa rompendo aí esse Brasilzão, de fora a fora, das sete da manhã até uma, duas horas da manhã. A gente passa o dia e a noite aqui, e, gente, todo o Brasil inteiro ligado com a gente. Um abraço, Seu Paulo. Então, uma aspiração da admirada, vai estar sendo ofertada aí no nosso leilão hoje, a partir das 20h, 30h, a partir das 14h, a gente já vai ter leilão. Então, a gente, assim, a gente puxou alguns animais que não estavam na relação de venda, a gente puxou alguns animais que estavam sendo preparados para um evento do segundo semestre, e, realmente, a gente teve um sucesso muito grande nessa semana. A gente já vendeu aí um volume grande, que o Orlandinho vai ter oportunidade de estar falando aqui com mais detalhes para a gente. E aqui vou mostrar mais uma doadora, uma grande oportunidade de negócio. Lote número 3, por favor, canal Lote Número 3. Verusca do Golias, vai aparecer na tela aí e você vai ver por que ela é uma das grandes doadoras e muito aguardada para o leilão desta noite. E, ó, doadora parida, doadora que está integralmente à venda, com 46,10% de sangue Golias, hein? César, só ressaltando, com relação às vendas da semana, né, lembrando os criadores que nos acompanhou, a gente queria agradecer, né, Daniel? Os criadores que acreditou na Genética Golias, os novos criadores, e já alguns criadores que já eram clientes da Genética Golias, que a gente falou daquela coisa da recompra, né, dos touros durante a semana. Sucesso absoluto, né, com uma venda aí de mais de um milhão e meio de reais na venda dos touros, touros de preço fixo, aí tem essa etapa que foi cuidada com muito critério para pôr indivíduos diferenciados também no martelo, mas os touros do shopping, do preço fixo e os touros do pregão é uma régua só, Césinha. O cliente vai ter oportunidade agora de disputar em virtude de ser um martelo, de ser um pregão, né? Está aí a oportunidade do cliente entrar, escolher, lançar, é só ligar na nossa mesa operadora no 433-373-7000 e falar com a equipe comercial do programa Leilões. E sabe quem está com a gente lá na mesa? O grande Flávio Tomate. Tomate deu um apoio importante para a nossa semana do Golias aqui, nos atendeu lá do primeiro horário ao último horário, então eu queria fazer meu agradecimento à mesa operadora, em especial aí ao Tomate, ao Leandro, ao Peralta, que ficou lá agarrado ao Saulo, que fizeram o trabalho de excelência lá na mesa operadora. É, eu queria agradecer também essa turma, deu um show. Bom dia, Flavinho! Essa turma deu um show, né, Daniel? Durante a semana aí a gente acompanhou, a gente teve um volume de vendas altíssimo, a mesa da programa sempre de plantão, sempre consultando a gente aqui, passando a bola, negociando, então foi realmente, eu queria parabenizar aí e agradecer a todos da mesa. E outra, né, Cezinha? Quando a gente começou aqui, eu, você e o Fabinho, estava lá o Landinho, depois ele veio no final de semana com o Vitão, e lá, olha só como é que é o Nelore do Golias, e olha só como é que é a preparação desse time da programa. Lá, Saulo, Peralta, Flavinho Tomate, Hugo, Daiane, Arley, quem chega sabe do que está falando. Isso é que é o mais impressionante. Primeiro, a credibilidade que tem essa Nelore do Golias, e segundo, a preparação e a competência desse time da programa para estar com tanta segurança, passando todas essas informações, e aglutinando gente interessada em genética, aquele esquilate aí que está na tela, por exemplo. É muito importante isso que você falou, assim, não adianta a gente ter um material, assim, excelente para trabalhar, igual a gente está tendo, se a gente não tiver uma equipe competente por trás, né? Então, realmente, a turma deu um show. E aí, vamos continuar, né? A gente tem leilão hoje ainda, e eu tenho certeza que esse sucesso vai ser contínuo. E aqui, a gente mostrando aqui uma grande opção que a gente tem no leilão de hoje de fêmeas, uma vaca, uma doadora linda, jovem, parida, mostrando aí toda a sua capacidade de produção com esse machinho do bife que ela está levando no pé. Uma fêmea que tem 46,10 de sangue e gulias no seu pedigree, com todo esse equilíbrio, com todas as características que fizeram o sucesso desse trabalho, dessa linhagem, né? Então, uma vaca que tem 7,9 de marmoreio, 11,5 de EGS, uma filha do grado, na betina do gulias, que é a Enadu. Então, uma vaca aí com toda a sua vida reprodutiva pela frente, pela sua idade, mostrando aí toda a sua habilidade materna, seu cumprimento, seu desenho de carcaça diferenciado. Então, um dos destaques aí que a gente está indicando para todo mundo que pergunta por uma fêmea de excelência do leilão de hoje, essa é uma das nossas mais indicadas. Então, assim, a gente vai mostrar também um pouquinho do que a gente vai ter de macho hoje, de machos repassadores, machos que, para serem trabalhados, de repente, fazer uma PS, mandar para uma central, porque realmente eles são bem diferenciados. Vamos mostrar o lote 32, por favor, canal? O lote 32, que é o Cebado Gulias, um macho de julho de 2018, filho do excelente da Santa Cecília, na felicidade. Felicidade é uma das doadoras que a gente vai estar ofertando aqui uma aspiração hoje também. Felicidade, que é Écoles, da Santa Cecília, na alada, que é relevo do Gulias. Então, assim, um touro com alta concentração de sangue Gulias, um touro que tem 109 de área de olho de lombo, um touro que tem 3,6 de marmoreio, tem 6,5 de EGS. Então, uma excelência aqui na sua avaliação de carcaça, de qualidade de carne, com toda essa beleza que ele está mostrando aqui para a gente. Um touro de aprumos perfeitos, bom de saturo, umbigo corrigido, bom de CE, um comprimento de carcaça fora da média, com essa cobertura muscular de posterior, que é uma característica dessa linhagem do Gulias que a gente tem apresentado e a gente vendeu durante a semana toda, assim, colocando como uma das evidências do negócio. Uma maravilha, um touro para mandar para a central, para fazer PS, para multiplicar o máximo que puder, porque realmente a gente consegue enxergar aqui o que ele vai estar produzindo. Uma porpeta com 43% praticamente de sangue Gulias, quase um filho direto do Gulias. O pai dele é um dos touros mais difíceis que o Fabinho conseguiu garimpar nessa busca do resgate aí da linhagem do Gulias. Diz ele que foi uma das mais importantes e mais caras e raras ampoulos que ele encontrou para poder produzir a partir do Sêmen do Excelente essa genética que hoje ele distribui nesses touros, em touros como esse jovem reprodutor que ainda não fez dois anos. Realmente, extraordinária a oportunidade. Vai para o martelo hoje, um dos destaques do leilão desta tarde, tarde e noite, desse compromisso que vai fechar a agenda do Melhor do Gulias. Esse é um destaque do leilão das 20h30 da noite, está aí um dos touros, destaque para qualquer leilão que a gente fosse fazer com o Fabinho como promotor ou com o convidado, né, Cezinha? É, touro que pode estar atendendo aí uma central com toda tranquilidade, olha o equilíbrio, você não acha defeito nesse touro, né, Orlando? Um touro realmente com racial impecável. Imagina as fêmeas que esse touro vai estar dando. A contribuição. Com todas essas características, com toda essa avaliação que a gente está mostrando, que realmente é um touro muito completo, né? Outro touro que a gente vai estar à noite oferecendo também, que também é um repassador, um touro para ser coletado, um grande destaque, é o lote 36, por favor, canal. Olha que beleza, né? Lote 36, é o dominó do Golias, um touro de junho de 2018. Só apareceu agora, em 10 dias de transmissão que praticamente é a primeira vez que aparece o dominó, hein? É, não, esse aqui estava separado, né, para a gente fazer o gran finale aqui, realmente a gente vai estar com uma bateria, assim, de muita excelência hoje à noite, touros para estar repassando o Gado Peor, para estar sendo utilizados para fazer PS em Central, ou acho que vai ter Central contratando touro aí hoje à noite também, que não tinha visto ainda, né? Então, mais um filho do excelente da Santa Cecília, você estava falando do trabalho do Fabinho, o trabalho do Fabinho foi de uma minúcia, de uma excelência, ele foi garimpando, ele foi buscando onde tinha os filhos do Golias, onde tinha essa linhagem do Golias, e o excelente, um touro da Santa Cecília, né, um touro que foi do seu Torres, e ele tinha sido, talvez, pouco utilizado até então, ele foi um grande achado do Fabinho, assim, ele deu um, uma qualidade de produção, assim, realmente muito impressionante, você falou, a gente, a gente esteve viajando aí durante a semana, eu tive a honra de estar na Fazenda Araputanga, do Zé Carlos Prata Cunha, então, o berço aí, dessa linhagem, né, e a gente teve a oportunidade de estar trocando uma ideia sobre eventos, sobre os touros que foram utilizados aqui pelo Fabinho, e o Zé Carlos avaliza tudo isso que a gente está falando aqui, realmente, o excelente, por exemplo, um grande, um grande achado, o resgate desse sangue foi uma grande sacada, e aí, e está mostrando, né, mostrando o resultado, e esse aí, um touro realmente assim, a mosca azul, o Daniel, ele tem 107 de A.O., e ele tem 4.16 de marmoreio, na avaliação de carcaça por ultrassonografia, então, assim, não se acha na raça Nelore, facilmente, um marmoreio acima de 4, isso é, é uma mosca azul, realmente, e quando você coloca uma característica dessa, numa linhagem que você buscou, lá na importação primordial, que fez essa raça ser o que ela é hoje, de 62, então, com essa pureza racial, você, você estratificou essas características aqui, eu acho que isso é uma, é uma oportunidade para o mercado de estar, de estar pegando a carona de um trabalho de 20 anos, aí, de muita excelência, e que atende todas as demandas do mercado, quem estiver investindo nessa linhagem, eu tenho certeza que nas primeiras gerações, aí, já vai estar vendendo carne prêmio, já vai estar ganhando bonificação máxima nos seus produtos, e a gente acredita totalmente nisso, e indica sem medo de errar. Chegou aqui o nosso anfitrião, vem cá, Fabinho, faça de conta que você está em casa, pode ficar aqui do meu lado, aqui, nós já vamos, é, pode, pode, senta comigo, fica aí, não abandona nós não, agora, nesse momento, bom dia, meu caro Fábio Almeida, está chegando aqui, para a gente fazer essa penúltima, essa é bem da verdade, penúltima participação nossa, Fabinho, nessa histórica transmissão de praticamente 10 dias, que consumiu bastante parte da programação do Canal do Boi, em virtude de toda essa magnitude que você está oferecendo hoje, apenas no martelo, a partir de duas da tarde, leilão genético, e a partir da noite, leilão prime, olha o porquê que é prime, está na tela, bom dia, Fabinho. Bom dia, bom dia a todos do Canal do Boi, um prazer muito grande, está as lentes do Canal do Boi, aqui dentro da Fazenda Água Branca, a gente está muito feliz, muito contente, com essa, com essa nova modalidade, uns resultados extraordinários, aí, durante a semana, e a gente separou alguns lotes, que são, lotes exclusivos, para esse, para esse leilão da tarde, que é um lote, de um gado de genética, que tem matrizes, tem touros de repasse, bem interessantes, e de noite, o top do top, que é as principais, a aspiração das principais doadoras, aqui do projeto, com 15 touros de repasse, um touro de central, tirados, assim, a dedo, em 450 touros, então, está aí, o creme, do Nelor do Golias, que vai ser mostrado, a partir das 8 horas da noite, pelo canal do Boi, né, vamos mostrar o lote 20, então, canal, por favor, lote 20, cadê o safir do Golias, olha aí, outra, outra novidade, para esse grande leilão prime, que tem, esse tipo de animal, também, todos eles, muito jovens, e muito prontos, hein, Cezinha, pois é, o safir do Golias, ele que é um filho do estanho do Golias, a gente teve oportunidade, durante a semana aqui, de estar olhando a bezerrada da desmama, a bezerrada no pé das vacas e das receptores aqui, e a produção do estanho, ela chamou muita atenção, assim, positivamente, né, esse gado, a gente está falando de uma linhagem, da importação de 62, mas a gente está falando de um gado, muito moderno, assim, que atende muito a demanda do mercado, atende muito, o gosto e o olho de tornelorista, o estanho, tem uma repetição, na sua produção, desse comprimento de carcaça, dessa largura do doce lombo, dessa profundidade, um touro que dá uma assatura bonita, sempre bons aprumos, sempre um bigo equilibrado, e a gente vai estar também ofertando aqui, hoje, sêmen de alguns representantes desse trabalho, dessa linhagem, então, através desse touro, que também é um dos grandes destaques da noite, eu queria frisar aí, anota esse nome aí, estanho do Golias, um dos touros de uma produção impressionante. Ô César, você estava falando da importação de 60, de 62, mas eu, a gente gosta de estudar aqui, olhar o catálogo e o trabalho do Golias, e de todos os criadores que a gente atende em leilão, e aqui a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a história para trás, né? Você vai no Otávio Machado aí, nesse pedigree do lote anterior que você mostrou, tem um trabalho já desde 1946, depois que a importação deu aquele choque de sangue nesse gado, que foi o que impulsionou o melhoramento genético do Leilauro no Brasil, mas tem uma história muito bem feita e muito bonita por grandes selecionadores, né, Fabinho? É, esses são os ícones da pecuária brasileira, tá aí o estanho, olha que beleza, eles deixaram fácil o nosso trabalho, fácil, entre aspas, né, mas eu digo assim, pela essa construção, dessa morfologia, que esses grandes importadores fizeram no Nelore do Brasil, e que abriu, digamos, a picada, para a gente poder adentrar a esse programa de seleção e de melhoramento dos animais, mas através já de uma boa, de uma excelente matéria-prima para a gente trabalhar. Então, e aí, esse encontro aí, o encontro da genética do Golias, de uma vaca que é Janajur do Arroio, do nosso grande amigo Chico Ventania, seu Chico, um abraço ao Chico, que é uma vaca de muito racial, né, que vem aí embaixo, na linha baixa dela, também fechada no Golias. E aí, um boi de muita expressão racial, muita beleza, né, e um animal dos destaques do evento, com 5.04 de marmoreio, uma medida muito, sim, rara, mas muito rara para machos, né, então, um touro de repasse aí, com qualidade até para touro de central. É, e frisando mais uma vez, né, esses números que ele tem, por exemplo, de avaliação de carcaça, e qualidade da carne, eles são assim, é um negócio impressionante, assim, é muito acima de qualquer média, e a gente teve uma aula de seleção aqui, durante a semana, com a participação dos grandes técnicos, que atendem aqui, e auxiliam aqui no trabalho de seleção, né, e realmente, a avaliação de carcaça por ultrassom, é uma avaliação que os senhores vão estar escutando, assim, constantemente, porque realmente, é uma das principais avaliações na hora de você ter o produto final, né, os frigoríficos cada vez mais vão estar se utilizando disso, para estar pagando um pouquinho mais na carne de qualidade, né, então já é assim em outros países, e como a gente fala aí de um produto de ciclo longo, né, que é o bovino, a gente tem que estar realmente na vanguarda, chegando na frente, essa é uma das características que os senhores vão estar se habituando cada vez mais. dois aspectos importantes que você falou aí, primeiro, aula, né, que não é fácil a gente ter tanta disponibilidade de assunto e conteúdo assim para aprender, né, porque por mais que vocês todos técnicos e integrantes de equipes comerciais, que estão todo dia lidando com isso, saibam, todo dia a gente aprende alguma coisa, e aqui não foi diferente nesse aspecto. E a outra que realmente, a bovino cultura ainda está meio distante, de conseguir tecnologia para ter a precisão que hoje tem em outros setores, né, do agronegócio, mas uma genética dessa encurta o que ela pode de ciclo, que é o objetivo maior para se ganhar dinheiro com a atividade. Então, realmente, essa genética está aberta para te oferecer tudo isso, tem sido assim nesses últimos sete, oito dias que estamos no ar, e hoje não vai ser diferente, só que hoje não tem mais a moleza de comprar a preço fixo, não, você vê que não vai aparecer nem uma vez o valorzinho ali escrito em amarelo, do lado esquerdo da tela, porque vai tudo para o martelo. Então, duas da tarde nós teremos, viu, Adriano, o leilão genética Nelore do Golias, aqui mesmo da Fazenda Água Branca, Nilson Genovese está vindo para cá, para se juntar à equipe da Programa Leilões, da SAP e do Nelore do Golias, e fazer esse leilão, ZASC, pelo Canal do Boi, e às oito e meia da noite, o leilão Prime, com doadoras, touros de central, todos eles indicados para repasse, enfim, com muita qualidade que você vai ter à disposição, um leilão curto, né, poucos lotes, mas com muita qualidade, realmente imperdível a programação dessa sexta-feira, a gente ainda volta de manhã para dar mais um recado, e apresentar um pouco mais desse aperitivo, que nesse horário, meu caro Adriano, é um aperitivo assim, mais voltado para o leite, se bem que aqui é dupla aptidão, viu. Legal, Daniel, valeu, ótimo dia para vocês aí, hoje, sem dúvida nenhuma, é o grande dia para aproveitar e adquirir genética aqui no Canal do Boi. Valeu, obrigado pela sua participação. É isso aí, só lembrando que a partir das duas horas da tarde, começa esse grandioso leilão aqui na programação do Canal do Boi, tem aí primeiro, como já foi explicado aí, tem as matrizes, logo depois tem o leilão a partir das oito e meia da noite, aí sim, Nelore Prime, Nelore do Golias Prime, com uma qualidade máxima de genética, você tem à sua disposição hoje, para melhorar as condições do Nelore. Só ficar ligado aqui na programação do Canal do Boi, para não perder nenhum detalhe. Bom, e eu vou para o intervalo comercial, mais um chegando por aqui, lembra você mais uma vez, já vai pintar aí na tela do seu televisor, o 99863001, para você participar com a gente, pelo WhatsApp, mandando o que você quiser, foto, vídeo, texto, nota de áudio, fique à vontade, o importante é a sua interação, a sua participação com a gente aqui. Logo depois do intervalo, a gente segue trazendo bons negócios para você, nós vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, lá em Sinop, vou conversar com o meu amigo Arnaldo Campos, que já está nos aguardando aqui, para conferir a agenda de eventos da leiloeira, tem leilãozaço também já nesse final de semana, e você vai saber tudo aqui na programação, daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. E você fica aí com a previsão do tempo, para as regiões sudeste e sul do país. Volto já. A CIDADE NO BRASIL 7 horas e 54 minutos, estamos de volta aqui, como adiantei para você antes do intervalo. Já está a postos aqui, nos aguardando para trazer informações de uma das mais completas agendas de leilões aqui do Agronegócio Nacional. Meu amigo Arnaldo Campos, aqui direto ao vivo lá de Sinop, do estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, porque nesta semana que vem agora tem mais uma edição do Boa em Pauta, mas essa não é a única grande realização que a Ricardo Nicolau Leilões traz para a gente não, né Arnaldo? Um ótimo dia, prazer em falar com você. Bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, meu caro Adriano, muito bom dia a você, bom dia aos amigos que nos acompanham pelo SBA, todas as manhãs aí, a gente levando aí o nosso recado aqui do Mato Grosso, do Médio Norte, da capital do Nortão, como é conhecida, viu Adriano, a querida Sinop, né? Pois é, na próxima quarta-feira agora a gente tem Caiado Fraga, já é a segunda edição que nós realizamos desse leilão do Caiado Fraga, mas o Caiado Fraga tem uma história aí de mais de 40 anos de seleção, uma história muito longa no que diz respeito aos leilões. A família Caiado Fraga é uma família muito tradicional do Espírito Santo e que veio para o Mato Grosso e continuou trabalhando, construindo o seu legado aqui no estado de Mato Grosso e disseminando genética que é selecionada há mais de 40 anos, né? Então esse encontro é na próxima quarta-feira agora, dia 27, às 20 horas, com a transmissão do Canal do Boi, 60 reprodutores do mais alto padrão genético, um gado que o Alexandre tem um capricho muito grande, né? Hoje o Alexandre Caiado Fraga, um dos filhos do seu Amarilho, que conduz esse projeto de seleção e tem um capricho muito grande com esse gado, tem uma paixão muito grande pelo Nelore, né? Traz para mim o lote 35, Márcio, eu vou mostrar o 35 lá, para que o amigo de casa já entenda um pouquinho do que a gente vem falando aqui, como que vai funcionar essa genética, como que vai funcionar essas nossas rotas de frete. Está aí o lote no 35, um filho do Fadel. Fadel, para quem é mais jovem aí, às vezes não lembra, né? O Fadel foi bicampeão, viu? O Fadel foi campeão nacional e foi campeão também da Espoenel. Então, está aí um filho de um bicampeão. Fadel em vaca marisco, né? Com 833 quilos, 40 de CE, um garrotaço da cabeceira, da prateleira de cima, realmente, um garrote muito bonito, né? Bonito, comprido, um garrote estruturado, forte, da boca larga, pouco chifre, chão franco curto, um garrote bonito, realmente muito equilibrado. E eu queria lembrar aos amigos o seguinte, o Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, vai receber em casa qualquer quantidade, viu? Então, se você estiver em qualquer região, no estado de Mato Grosso, de leste a oeste, de norte a sul, faça contato que você vai receber em casa qualquer quantidade. Demais localidades, tem que consultar a mesa operadora aí no momento do leilão. Agradecer também, em nome do Alexandre, o convidado especial lá, o Nelore Omer. Nelore Omer vai estar participando junto também nesse evento do dia 27. Pode trazer para mim, ô Márcio, o lote número 38. Traz o 38 lá agora, quero mostrar agora o 38, que aí é um neto do Fadel, neto do Fadel em vaca gelum e peoro agora, né? Então vem aí o lote 38, eu gosto muito desse garrote, viu? Gosto muito, um garrote de 703 quilos. E a gente tem que ressaltar, esse gado do Alexandre é o seguinte, lá não tem confinamento, não tem silagem em hora nenhuma. Então assim, é um gado a pasto, um gado totalmente a pasto, com uma suplementaçãozinha ali num coxo no meio do pasto. Então quer dizer, é isso aí, não tem, é touro que desce do caminhão, vai cobrir vaca, vai produzir bezerro, não tem adaptação, não tem nada, não tem problema de casco, aí não tem nada, sabe? Aí é Nelore rústico de verdade, né? Então garrotaço também aí, um neto do gelum, um neto do Fadel em vaca gelum. Pode trazer para mim agora mais um Nelore, Márcio? Pode trazer o lote 51? 51 é boa ideia, né? Traz o 51 lá? Pode trazer para mim o lote número 51? É o lote 51, agora a gente vem com o neto do Gol, da Band, que é Thatcher, MJ do Sabiá, em vaca shake da Bacaraí, que é Ranch. Está aí o lote número 51, o garrote, eu gosto desse garrote, um garrote do chanfro curto, um garrote grosso, uma barbaridade. E o CV é que ele mostra a rusticidade, né? Você vê que são animais de pelo fino, pelo brilhando, animais a pasto, não está gordo, não tem gordura sobrando a hora nenhuma. Então é um gado pronto realmente para produzir bezerro de qualidade. Nós temos lá a bateria de Guzerá. Caiado Fraga, todo mundo sabe que é tradicional no Guzerá, no Cimental, no Nelore, tudo que faz, faz muito bem feito, né? E eu quero mostrar os Guzerá também. Traz o lote 2 para mim, pode trazer lá, Márcio, o lote 2 agora? Vou mostrar um Guzerá, um filho do Falcão agora, em Vaca Marques. Está aí o filho do Falcão, 781 quilos esse garrote, 44 de CE. Olha a precocidade sexual que traz, né? Um garrote desse, 44 de bola, 781 quilos. E o Guzerá é muito usado para fazer o guzonel, né? A cruza com o Nelore aí, acaba que você tem uma heterose aí. E o Guzerá é bastante usado, tem muita gente que gosta realmente de fazer o guzonel. Traz o 24 para mim, pode trazer o lote para o 24, vou mostrar mais um lá, 695 quilos. Filho do Havaiano agora em Vaca Zeus. Havaiano em Vaca Zeus, 695 quilos, 40 de CE, garrotaço da cabeceira também. Bom, dado o recado do Caiado Fraga, lembrando então, esse leilão na próxima semana, dia 27 de maio, com a transmissão do Canal do Boi, diretamente aqui do estúdio da Ricardo Nicolau Leilões. Para fechar o mês de maio, meu caro Adriano Faleiros e amigos de casa, a gente vai fechar com o leilão da Fazenda Barra Bonita. Seu Rubens Roberto Rosa, tradicional, criador de Nova Canaã do Norte, prefeito de Nova Canaã do Norte, um homem que vem fazendo um trabalho excepcional. Ele sabe aproveitar cada centavo do dinheiro público, do dinheiro do povo. Nova Canaã se transformou nos últimos quatro anos, um gestor público digno realmente de muito respeito. E com o encontro com o leilão da Barra Bonita é no próximo domingo, no próximo dia 31 de maio, para fechar o mês de maio, o mês das noivas, realmente com chave de ouro, ok? Meu muito obrigado aí pelo espaço, mais informações aí da nossa agenda de junho, julho, que está cheia de qualidade, cheia de coisa boa, é só entrar no site, fique à vontade lá, visite o nosso site e as nossas mídias sociais, ok? Forte abraço, Adriano. Segue por aí, que aqui o agro se cuida, mas não para, meu amigo. Forte abraço, até mais. Um abraço, um ótimo final de semana para você, até segunda. Tchau, tchau. Bom, você já pensou em levar a sua produção a resultados nunca antes alcançados? Vou trazer para você a tecnologia agora da Keep International, uma empresa que investe pesado em tecnologia para desenvolver produtos de alto nível, que proporcionam para os seus clientes desempenho, rendimento e qualidade. Keep Pro pode ser usado em qualquer cultura na dosagem de 100ml. Você que já trabalha com pulverizadores de alta performance, aviação agrícola ou até mesmo pulverização aérea por drone, agora tem uma tecnologia de ponta ao seu dispor em uma dosagem pequena e com eficiência máxima. A busca pela redução no uso de defensivos agrícolas é intensa e a Keep International tem o produto certo para você. O Keep Pro não só acelera o processo da fotossíntese, como também melhora a distribuição dos produtos e forma uma película protetora em toda a sua plantação. A ação é altamente eficaz na potencialização dos nutrientes e na geração de energia da planta. Fazemos parte de um novo mundo. São as novas ideias que irão revolucionar o seu plantio. É a saúde de sua plantação aos cuidados de nossas mãos. Bom, eu tenho um recado legal para você que é produtor rural, que está se antecipando e realizando suas cotações, suas programações para a safra 2020-2021. A Keep International preparou condições e preços muito especiais para você sair na frente. Entre em contato pelo call center da Keep International, que já é o WhatsApp, e também pelo e-mail que está na tela. Está aqui, vai entrar aqui, vendas arroba keeppro.com.br. Você manda o seu e-mail e eles retornam para você com uma cotação imperdível. Não perca essa oportunidade, que sem dúvida nenhuma você vai estar adquirindo mais alta tecnologia para você utilizar em qualquer tipo de cultura. Tanto na agricultura, bem como na pecuária, você pode utilizar no pasto do seu rebanho o Keep Pro Pasto com resultados muito bacanas também. Vale a pena. A repórter Kali Rodrigues traz agora para a gente informações da previsão do milho safrinha no Mato Grosso do Sul. As chuvas devem influenciar. A previsão de continuidade de chuvas em Mato Grosso do Sul pelos próximos 15 dias fez com que o SIGA-MS mantivesse a estimativa de plantio de 1 milhão e 977 mil hectares de milho safrinha 2019 e 2020. De acordo com o boletim, as chuvas devem ser mais intensas na região oeste do estado. Se confirmada esta área, ela deverá ser 9% menor em relação à safra anterior, caindo de 2 milhões e 170 mil hectares para 1,977 milhão de hectares, conforme nota da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura. De Campo Grande, Kaili Rodrigues. Bom, e a próxima segunda-feira, dia 25, será de oportunidade para os produtores interessados em adquirir animais comprovadamente melhoradores. É o leilão virtual Brama Nova Pousada. O remato será transmitido pelo Canal do Boi a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, e a realização é da Central Leilões. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem do Gustavo D'Ângelo. Há mais de 20 anos, a Fazenda Nova Pousada, localizada em Aparecida do Rio Doce, Goiás, trabalha com o ciclo completo da pecuária e vem investindo na seleção do Brama para a criação de reprodutores que carregam o melhor que a raça pode oferecer, além de testar alternativas de cruzamento para o gado de corte. A gente começou adquirindo touros para corte e logo posteriormente a raça nos agradou muito e começamos então a seleção do gado puro. A partir daí, na época, a gente adquiriu várias doadoras dos plantéis mais fortes do Brasil na época e também importamos muito sêmen dos melhores reprodutores americanos. E viemos fazendo essa seleção por 20 anos, uma seleção voltada para rusticidade, precocidade, principalmente adaptabilidade na condição de clima do Brasil. A gente procura usar as DEPs americanas e também o PMGZ, juntamente com o ABCZ, para a gente estar fazendo uma avaliação dentro do rebanho e também a nível nacional. Vemos tendo muito bons resultados e podemos dizer que a gente chegou em um padrão muito bom para o nosso país. Felipe lembra que devido a sua própria construção racial, o Brama é uma excelente opção para os cruzamentos. O Brama vem sendo utilizado em vários cruzamentos. Ele vem sendo utilizado com outras raças ebuínas, na qual ele pode imprimir docilidade, habilidade maternal e rusticidade. E vem sendo utilizado também no cruzamento com raças europeias, como o Angus, como o Herifor, que você vai estar gerando um produto que hoje o mercado quer. Um produto com uma excelente caracterização frigorífica e também muita precocidade e geralmente voltada para um sistema mais intensivo, de confinamento ou pastejo rotacionado. E alguns produtores também usam muito o Brama com raças leiteiras, por estar gerando aí um bezerro de corte excelente e fêmeas também que poderão ser utilizadas para tirar o leite. O Brama Nova Pousada produz anualmente, além de animais de alta qualidade para o abate, touros melhoradores e fêmeas superprodutivas. Exemplo disso são essas doadoras que estão aqui ao fundo, que terão embriões comercializados no próximo remate da marca. O leilão de 2020 está muito bem selecionado o gado, A gente contou com a assessoria do Guto e do Canário e a gente tem a oferecer cerca de 60 touros e mais 50 fêmeas. E além disso a gente vai ter um lote de cruzamento industrial, de bezerros de cruzamento industrial Brama Angus. Esses touros foram todos feitos em exame andrológico e muito bem selecionados pelas características sexuais. E temos um convidado também especial, o Wilson Roberto Rodrigues, da Agropecuária W2R, que também vem trazendo excelentes reprodutores para o leilão. As fêmeas desse ano estão muito bem selecionadas, muito bem destacadas. Teremos a opção de fêmeas prenhas, novilhas prenhas, vacas prenhas e também teremos uns lotes de novilhas vazias para serem utilizadas na próxima estação. Teremos também a oferta de alguns embriões selecionados das melhores doadoras da nova pousada com os melhores touros do momento. Com condições comerciais facilitadas, o remate promete oferecer grandes oportunidades de bons negócios. Nosso leilão tem a vantagem de que a gente facilita bastante o frete. Temos um frete muito bem facilitado. A gente vai estar disponibilizando essa facilidade aí na Central Leilões. Qualquer dúvida é só ligar para a Central Leilões ou para mim. E também o leilão é feito em 30 parcelas, também o que facilita muito a pessoa adquirir os melhores animais. Em nome do meu pai, Wilson Lemos, gostaria de convidar a todos para a 12ª edição do leilão Brahma Nova Pousada. Vai ser realizado no dia 25 de maio, às 20h30, pelo canal do Boi. Central Leilões, Guto Acessoria, Canário Acessoria. Estaremos ofertando ao mercado matrizes e touros Brahma da melhor qualidade. Conto com a audiência de vocês. Otário, mais uma grande realização aqui do canal do Boi. Lembrando a você que para você ficar por dentro aí de toda a mais completa agenda de leilões do agronegócio, é só você dar um pulinho no nosso portal sba1.com.br leilões. Tem toda a agenda lá explicada para você dessa semana, do próximo final de semana, do que já vem por aí para o próximo mês. O endereço do canal está na sua tela já, sba1.com.br leilões. E aproveita que você vai estar lá no nosso portal. Já fica por dentro também da programação, de assuntos interessantes, conteúdo exclusivo que nós temos por lá. E você pode também acompanhar a nossa programação lá no nosso portal sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial, você tem aí uma oportunidade de dar um pulinho lá para conhecer tudo isso que eu estou trazendo para você. No próximo bloco a gente segue trazendo mais uma participação do De Olho na Fazenda, Anelor e do Golias, apresentando aí a reta final do que será ofertado logo mais a partir das duas horas, nesse mega leilão que será transmitido aqui pelo canal do Boi. Você fica com a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Volto já! Oito horas, treze minutos. Bom dia, está de volta para você. Bom, e o mamão é uma fruta muito comum nos países da América Tropical, cultivada e consumida no mundo inteiro. O Brasil é o segundo produtor mundial de mamão papaya e um dos principais exportadores para o mercado europeu. E é este o assunto de hoje da coluna 4.0 do Otaciano Neto. A coluna 4.0 no campo recebe hoje Rodrigo Martins, que é produtor de mamão, exportador de mamão papaya e também diretor da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya. Rodrigo, obrigado por sua presença aqui na coluna 4.0 no campo. E queria começar batendo a bola com você sobre empreendedorismo. Uma coisa que sempre me encantou é ver jovens como você e médios empresários, médios produtores, indo para a Europa, para os Estados Unidos, vender mamão. É muito comum a gente ver JBS, Marfrig, Minerva, Cargill, grandes players atuando no mercado internacional e, numa mão, nós temos médios empresários, jovens empresários atuando. Como vocês conseguiram fazer isso, rompendo essa tradição de grandes empresas apenas na exportação? Obrigado, Rodrigo. Então, Tatiana, é sempre um prazer imenso para a gente estar conversando, né? Apontando porque a gente, acho que já tem um bom tempo que a gente não conversa. E como você muito bem sabe, já vivenciou aqui nossas experiências aqui no Mamão Capixaba, Nós começamos aqui há mais de 20 anos, né? Produzindo e tudo e tivemos aí essa intenção de estar colocando essa fruta no mercado internacional. E fomos muito bem e estamos muito bem, né? Eu acho que a fruta brasileira, e especificamente capixaba, ela tem um destaque, né? Mundo afora, né? Nós trabalhamos hoje com o mamão, o papai, a mamão formosa. E, como você bem sabe, a gente participa aí de várias feiras internacionais. E a fruta, além de ter um aspecto muito bonito, é uma fruta que tem um apelo saudável, né? E a gente usa essas características da fruta, né? Não só nutricionais, mas também uma fruta que remete à saúde, né? A bem-estar. E a gente usa essas informações e paralela isso o nosso marketing, né? O marketing visual das embalagens da fruta. A gente também tem, na própria embalagem da fruta, hoje a gente está usando selos, etiquetas na fruta que remetem às mídias sociais da empresa, onde lá a gente tem receitas. Como comer, porque parece que não, parece brincadeira, né? No Brasil nem tanto, mas lá fora, muitos consumidores, né? Não conhecem, às vezes, o papai, né? Não sabem dos benefícios e tem várias formas também de estar se deliciando com essa fruta, que é uma fruta muito saborosa. O mamão, hoje, cerca de 2% apenas da produção brasileira é exportado. Porém, esses 2% referem-se a cerca de 50 mil toneladas por ano. É uma quantidade significativa, inclusive quando se fala em receita, né? Em preço, né? Hoje o mamão é comercializado aí em torno, na média, 70, 80 centavos de euro por quilo. Legal, Rodrigo. Muito obrigado, viu, por sua gentileza e parabéns aí a você, a todo mundo do setor, que são empreendedores natos e fazem uma enorme diferença para a agricultura do Espírito Santo e para a agricultura brasileira. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Otaciano, e parabenizo aí mais uma vez pela iniciativa e pelo trabalho que você tem feito. Um abraço forte. Obrigado. O confinamento de gado vem sendo utilizado cada vez mais e hoje representa uma alternativa viável. Para se ter sucesso no confinamento, a dieta é importantíssima. E o Moisés, que é consultor técnico da Fachole, vai trazer informações importantes para você sobre esse assunto. Confira aí. Meu nome é Moisés Calisto Júnior, sou gerente técnico da Potencial Nutrição e Saúde Animal e consultor técnico do confinamento Grupo Fachole. Então, nós estamos aqui para transcorrer alguns pontos importantes na questão da dieta dos animais no confinamento. Os animais, quando eles são recebidos no confinamento, normalmente os animais passaram um longo período da sua vida, do seu tempo, em sistema de pastejo, que eles consumiam suplementos proteicos, plantas energéticos, para posteriormente fazer a fase de terminação no confinamento. Quando os animais são apartados, distribuídos no confinamento, nós temos que pensar em algumas dietas no período dos 90 até 120 dias que eles vão estar alocados dentro do confinamento. Trabalhamos atualmente com três dietas. O porquê dessas três dietas? Zotecnicamente, essas dietas são muito importantes para ter o máximo de desempenho desses animais dentro do confinamento. Dieta 1, adaptação. Dieta 2, crescimento. Dieta 3, terminação. A dieta adaptação é uma dieta que tem uma quantidade de fibra maior na dieta, aproximadamente 19% de fibra fisicamente efetiva. Uma dieta com maior concentração proteica, aproximadamente 16% de proteína. A dieta de crescimento, 15% de proteína. Aproximadamente 15% a 16% de fibra fisicamente efetiva no rumen. E, posteriormente, a dieta de terminação. A dieta de terminação é uma dieta bastante densa, bastante energética, bastante calorosa que a gente fala. Uma dieta que tem aproximadamente 85% a 90% de concentrado e 10% a 15% de volumoso. Uma dieta com 12% de fibra fisicamente efetiva. E uma concentração proteica de 14%. Nas três dietas, nós temos que pensar muito também na mineralização dos animais, que entra via núcleo, e nos aditivos também nessa situação. Por que dos aditivos? Fazemos aqui inúmeras pesquisas em relação a diferentes aditivos e a concentração dos aditivos nas dietas. Atualmente, estamos trabalhando aqui com a monenzina, que é um ionófro, e a virginiamicina, que é um não ionófro. Mas os dois são aditivos associativos antimicrobianos. O aditivo, nós garante, no período de 90 a 120 dias dos animais no coxo, o quê? Não ocorrência de acidose nos animais, um consumo bastante satisfatório, uma melhoria na conversão alimentar, e uma eficiência do animal aqui. Esse produto, esse núcleo nosso, é o Confibif MV, que é o que nós trabalhamos atualmente hoje no confinamento. Outro aspecto bastante importante no manejo do confinamento é o quê? Mistura da dieta. Veja bem, você formula uma dieta, vai distribuir para os animais. É muito importante que a mistura seja perfeita, que o animal vai consumir o que você realmente formulou. Não pode ter grande variação ou mínima variação. Também, outro aspecto importante é a distribuição da dieta no coxo. Os animais têm que ter o horário certo, a distribuição do vagão, o horário correto é a quantidade correta. E, posteriormente, a leitura de coxo. Os aumentos de alimentação, a quantidade por animal vem de uma correta leitura de coxo, que é feita logo no período da manhã. Por que isso? Você não pode disponibilizar muita comida para o animal em determinados momentos, porque o animal pode entrar num quadro de consumo muito elevado e gerar um problema metabólico, ou você pode também estar fazendo o quê? Limpeza de coxo e jogando comida fora. Isso aí vai determinar o quê? O maior custo alimentício dos animais no confinamento. Então, finalizando, o confinamento é uma prática, é uma atividade extremamente rentável, porém, ela exige vários cuidados. Aqui nós falamos, particularmente, de alguns cuidados de dieta, tipo de dieta, tipo de aditivo e núcleo, e a distribuição do alimento para os animais. E envolvendo aí alguns aspectos aí nos zootecos, melhorando, sempre buscando melhoria, ganho de peso, produção de carcaça, excelentes índices zootécnicos, eficiência alimentar do animal e a conversão alimentar. E, finalizando aí, tendo rentabilidade para o pecuarista no sistema atividade de confinamento. Bom, a tecnologia é uma importante aliada do produtor rural. E durante o período de pandemia, em que se exige, em muitos casos, isolamento social, é ela que garante que as informações e novidades do setor continuaram chegando até o setor. E você vai conferir mais detalhes sobre esse assunto acompanhando agora a reportagem preparada pelo Vinícius Souza. O agro não para. E mesmo em tempos de pandemia, o setor continua se movimentando. O Caio é um exemplo. Descobriu nesse cenário uma maneira de levar informações de qualidade ao produtor sem que ele precisasse sair de sua propriedade. Foi criado um curso online sobre o abate e vendas de carcaças. A internet já é um cenário em que alcança várias fazendas. A gente tem hoje a internet como uma necessidade, não é mais um luxo, até porque tem questão de emissão de documentos, envio de protocolos sanitários e tudo mais. E hoje, com esse alcance, a gente consegue realmente passar muito conhecimento. Então, a gente vê, é uma demanda que está crescendo muito, essa questão do curso online, por causa do tempo, está cada dia mais escasso. Agora com a quarentena, o pessoal espero que tenha mais tempo para fazer curso, para aprender um pouco mais. Mas realmente, já é o futuro, já aconteceu isso. Os temas são variados e quando o assunto é o abate, o pecuarista precisa estar atento. De uma maneira muito prática, com a vivência que a gente tem, desmistificando isso, a gente conseguiu realmente fazer com que o pecuarista saiba exatamente o que ele tem que fazer para gerar resultado no frigorífico e também para que ele possa vender melhor a sua carcaça. Quem também abraçou a oportunidade foi o Rodrigo, que pelas redes sociais começou a abordar temas importantes para o cenário da pecuária. O que mudou para nós é essa interação online intensificada. Eu digo intensificada porque essa forma de transmitir conhecimentos, fazer capacitações, não é novidade para nós da Boviplan, pois desde 2001 nós realizamos cursos online. A mudança radical daquela época para cá é que naquela época a gente fazia gravações, podíamos editar os vídeos e assim por diante, acrescentar material de consulta junto às apresentações. E nesse momento passa a ser 100% ao vivo. A resposta do produtor a esse novo modelo de receber informações tem sido positiva. Há uma adesão muito grande, a gente tem percebido que cada dia que passa aumenta o número de pessoas participando das nossas lives, dos nossos webinars e das nossas conferências. Estamos aprendendo, tanto nós como o produtor e sua equipe, a ter mais gente falando ao mesmo tempo online. As ferramentas anteriores não nos permitiam mais que uma, duas pessoas falarem ao mesmo tempo ou estarem presentes a uma conferência online. E agora está acontecendo assim. E foi justamente pensando nisso que nós do Canal do Boi criamos o SBA Play. Basta entrar na sua loja de aplicativos, do celular e baixar. É muito simples. Depois que você baixar e abrir, você já está pronto para receber na palma da sua mão todas as informações que movimentam o setor do agronegócio e ainda ficar por dentro de toda a nossa agenda de leilões. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. É isso aí. O nosso aplicativo está disponível tanto na Apple Store como na Google Play. É só baixar lá a SBA Play. O Grupo Meng, um dos grandes produtores de leite em Minas Gerais, é parceiro da CEMEX do Brasil. O grupo usa material genético de touros holandeses da Central na fazenda lá em Pouso Alegre. Vamos ver o resultado. Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando o rumo. O Meng Gado holandês está completando 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca com uma gordura de 3,3 e uma proteína de 3,2. A célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja, entre 80 e 84 pontos. Nesse período nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. e a CEMEX foi um grande parceiro nisso e a gente é cliente da CEMEX há mais de 20 anos. A CEMEX tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e à duração dos animais. Para a CEMEX Brasil, o Sr. Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional CEMEX Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Bioway, Meridia e Fortuny. Esses touros, conforme o depoimento do Sr. Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda. em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com o trabalho focado e bem planejado, a Mengue Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. Está aí, CEMEX, um grande parceiro aqui do Canal do Boi. Bom, então é a hora da gente trazer para você mais uma edição do De Olho na Fazenda, Nelore do Gorias. A CEMEX, um grande parceiro aqui do CEMEX, um grande parceiro aqui do CEMEX, um grande parceiro aqui do CEMEX. Na Fazenda, Nelore do Gorias, que tem realização aí da Programa Leilões. E hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais desse conceito, conhecer um pouco mais do Nelore, que será ofertado a partir das 14 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui pelas telas do Canal do Boi. Sem dúvida nenhuma, o melhor da genética do Gorias, colocado à sua disposição hoje, aqui na nossa programação. E para que você que está chegando agora possa conhecer um pouco mais também dessa seleção, nós vamos voltar agora até Aracatuba para dar continuidade um pouco mais desse trabalho que o Daniel está tendo a oportunidade de apresentar aqui na programação do Canal do Boi, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do que será ofertado logo mais às 14 horas e para que você possa também trazer informações sobre esse leilão, né, Daniel? Será um leilão dividido aí em duas partes, começando aí pelas doadoras, né, se não me engano, ou pelas matrizes, e logo mais tem o leilão Prime. Vou devolver o sinal para você aí, para que você explique para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia, como é que vai funcionar direitinho todo esse trabalho. Obrigado, Adriano. Mais uma vez a você e a todos os que estão nos acompanhando aqui pelo Canal do Boi. Nós voltamos a falar ao vivo aqui da Fazenda Água Branca em Aracatuba. A semana foi de um clima extraordinário. Começou meio friozinho e tal. Mas não espantou e a gente passou uma semana deliciosa aqui com um clima extremamente agradável e a expectativa é a melhor possível para hoje à tarde. Em duas horas nós teremos o leilão genética, o leilão do Golias, com touros e matrizes da prateleira de cima dessa seleção. E à noite, a partir das oito e meia, logo depois de uma batida do martelo, o leilão Prime, que vai vender doadoras consagradas da marca capitaneada pelo Fabinho e a Lilica de Almeida. Nós teremos também touros de central. Nós teremos aspirações de doadoras que são mães de touros de central e touros que você já comprou durante a semana a preço fixo. Essa modalidade acabou. Então a gente hoje vai ter só no martelo às duas da tarde e às oito e meia da noite. E eu estou aqui já com o Vitão, o Vitor Alcântara, da SAP Acessoria. Os outros dois integrantes ficaram lá embaixo, estão montando a ordem de entrada. Nós arrancamos da reunião lá, o Orlandinho e também o Fabinho, que vieram aqui participar dessa meia hora final que antecede o leilão. Essa é a verdade. Essa é a nossa última intervenção no canal, antes do Nilson Genovese começar a bater o martelo. Eu vou ter o prazer de abrir aqui o leilão às duas horas, junto com o Nilcinho e todo esse time aqui. Mas a gente vai dar mais esse recado, porque eu quero mostrar a seriedade desse trabalho e o desprendimento. Podemos falar assim, a gente brinca, né? Dos carcaraça guinolenta, vem cá, arranca o que é de bom aqui no Leilão do Golias. Mas a verdade é que o Fábio preocupa-se com o mercado. Agora há pouco o Cezinha falou isso, o Orlandinho confirmou. E nós temos o touro de central à venda e já pensou ficar sócio do Fabinho e da Lilica, meu amigo? Bom dia, Vitão. Bom dia, Daniel. Bom dia, Orlandinho. Bom dia, Fabinho. Realmente, os últimos minutos que antecedem aí o nosso leilão, e um leilão que vem com muita qualidade, vem com muito desprendimento, vem com muita consciência ao mercado, de realmente desprender do que é o melhor, o que vai fazer a diferença na pecuária a nível nacional, a nível internacional. Nós sabemos que esse leilão hoje, ele tem diversos países nos assistindo e com interesse de investir. Então, estamos falando de um leilão que a gente faz para o mundo. Temos Índia, Bolívia, Paraguai, Colômbia. Temos o mundo nos assistindo hoje. Então, acho que a magnitude desse leilão mostra a força do Melório do Golias e prova que tudo o que se explicou, tudo o que se falou essa semana é verdade. Senão, a gente não teria o mundo aqui consultando no WhatsApp do Orlandinho, no WhatsApp da SAP, com o Fabinho também falando já com os clientes que fazem essa venda aí de fora. Então, um leilão com muita qualidade. E o Orlandinho está aqui do nosso lado também para nos acompanhar nessa manhã. Orlandinho, vamos ter a venda do estuque do Golias. Venda de 50%. Se o canal puder colocar ele na tela, que a gente vai explicar um pouco o porquê 50%. O porquê ele está aqui na seleção dos touros de centrais. Três centrais com interesse nele. Já tem contrato aqui para o novo investidor assinar, né, Orlandinho? Já está na mão do Fabinho. Então, realmente é um dos grandes estáticos. Lote 10. Um filho do estanho do Golias, na Ingrid do Golias. O canal vai colocando ali para a gente. Lote 10 do leilão de hoje à noite, canal. É, colocou. Olha aí o filho do estanho. O estanho que é um jovem reprodutor ainda, mas olha aí o que ele já produz, ó. Pois é, a gente é uma deferência ao nosso evento. O melhor animal da safra, tá? Ele é um filho do estanho, com uma mãe bife, na Grande Ingrid do Golias. Com 4.08 de marmoreio, 115,82 de aol. Uma das grandes criações já feitas até hoje no Neolau do Golias. Um touro completo. Só aqui no grupo já estão a expectativa de usar 8 mil doses desse animal. Então, é o grande destaque do nosso evento. E a gente vai pôr à venda 50% dele. Três centrais com interesse nele. Inclusive, uma delas já tem até o contrato no meu e-mail, só para assinar. E aí a gente vai conversar com o novo investidor para saber a central de interesse, se for uma dessas três, para a gente finalizar o contrato. Tá aí. Ó, eu vou fazer um resumo do que é o lote do estuque, tá? O lote 10 do leilão. E tem outros também, é a mesma coisa, tá? Na sociedade que vai fazer, na Júlia, na Aspiração de Doadoras. Mas quando você comprar o estuque, a compra do estuque vai ser mais ou menos o seguinte. É o Fabinho, a Lilica, você tem que enxergar falando assim para você, assim, ó. Vem aqui comigo ganhar um dinheiro com esse touro, porque ele vai contribuir demais para a pecuária de corte do Brasil. Quer vender sêmen comigo? Então vem. Pronto, aí você investe nesse touro e já começa a ganhar enquanto paga. Quer dizer, é um tiro com o alvo sem pintar, né, meu caro Orlandinho? Lote 10 na tela. É isso aí. Vamos chamar agora. A gente vai ter uma oferta aí nessa manhã especial dos touros genética Golias. Aí a Asp deu essa ideia, essa ideia show de atender os criadores aí para ter acesso a essa genética, né? Essa genética que tanto o pessoal procura e vai ter oferta de touros, mas agora de manhã tem a oferta de sêmen. Então eu queria chamar o bife do Golias na tela, canal. Aí a gente vai ofertar sêmen de sete dos mais importantes touros aqui do nosso trabalho e uma deferência aí em venda aí com as centrais das quais eles participam e para realmente os nossos clientes terem acesso a esse material genético. Tá aí, ó, bife do Golias e um boi extraordinário, um dos grandes touros para leite, né? Ele é, na ABS, ele era o líder para peso ao 120 durante bastante tempo, né? Eu acho que ainda é o líder. E tá aí, ó, pacotes de 100 doses a 30 reais em cinco parcelas. Tá, bife do Golias. Vamos para um outro tour aí, uma oferta também. Vamos pedir o mármore na tela, ô Fabinho? Mármore do Golias. Põe o mármore aí, vamos ter uma aula aí de... É uma sequência. Depois, se você tem ali, vai na sequência. Se quiser puxar, puxa, mas puxa na sequência. Ô Fabinho, enquanto o canal vai... O mármore do Golias, óbvio, ele simplesmente é pai de novilhas de cruzamento na Argentina. Exatamente. Tira como berço da carne de qualidade aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né? Porque a Argentina é muito respeitada nisso, uma base Angus muito forte. E em fêmeas Angus, um cliente do Golias, veio aqui, levou sêmen desse reprodutor que fez um meio sangue inverso, né? Normalmente você põe o Angus em vaca Nelore. Lá ele colocou o mármore do Golias Nelore em vaca Angus. E deu produtos que ele já mandou como feedback aqui. E realmente isso aí deixa tudo, qualquer um orgulhoso, né, Fabinho? Pois é, o mármore é uma das grandes conquistas, o segundo touro de maior marmoreio da raça Nelore. Ó a progene dele, que livre da progene. Põe muito esse posterior, você vê os filhos dele. O tanto que é grossa, o tanto que é forte. Esse é um sêmen que está direto aqui na fazenda, Nelore do Golias. Pacotes com 100 doses, né, R$ 25,00 a dose e em 5 parcelas, tá aí. Uma grande opção, com um bolho de 7.08 de marmoreio. Vamos pedir para o canal colocar para a gente o relevo, o lote 201, acho que ainda não está o lote no canal, mas o relevo aí tem a anotação como relevo, canal. Vamos passar esses touros que é importantíssimo, né, Fabinho? Você vê que o pecuário busca, é impressionante o tamanho dessa venda de sêmen, o potencial de venda de sêmen aqui no Nelore do Golias, tá aí. Ô Fabinho, esse touro aí a gente já conhece, tem um vídeo com você, né? Ele, além desse marmoreio, além desse aol de 149, ele ainda traz toda a docilidade, é isso? É, esse é o nosso animal de estimação aqui, ele é quase que um pet, né? O relevo hoje está com 16 anos de idade, ainda é inteiro, né? Um animal com muita carcaça, ele fez a base de doadoras, toda do nosso projeto, vem todas dele, vocês vão poder acompanhar isso hoje através do leilão, que a matriz é quase que toda, toda filhas do relevo. E é um boi aqui, tem um comprimento de garupa extraordinário, uma musculatura de traseiro, uma garupa plana, ele conserta, né, ele conserta a garupa dos rebanhos que o pessoal quiser utilizar, né? O sêmen dele, a gente está fazendo uma diferenciação aí para os clientes, a R$40,00 a dose em 5 parcelas. Tá aí, relevo do Golias. Facinho de você ter acesso à genética Golias através de sêmen, R$40,00, sêmen do grande relevo, pacotes com 100 doses, paga em 5 parcelas, 1 mais 4, e recebe aí na sua fazenda. Orlandinho, vamos pedir na tela, canal, coloca para a gente, o Rubi já passou, o Rubi não passou, então vamos passar o Rubi agora, por favor. Aí, Rubi, o terceiro touro para índice de marmoreio da raça Nelore, R$147,77 de AOL, aí com a mãe dele desfilando com a grande admirada, que mais à noite vamos vender uma aspiração completa dela. A musculatura que tem esse touro, o traseiro, a beleza racial, é um animal de muita segurança do nosso trabalho. Vão ter vários filhos dele hoje no leilão, vocês vão poder acompanhar o nível de produção que ele dá. E olha que traseiro que tem esse touro, né? Que traseiro. Rubi do Golias, grande destaque aqui da raça Nelore e do Nelore do Golias. O Orlandinho vai trazer o preço dele, ô Fábio. Sabe quanto, Rubi? Apenas R$30,00 a dose, Fábio. Então é bem acessível, né? Pois é, democratização da nossa genética mesmo. Esse é um touro que as doses vão vir pela Genex. São cinco pagamentos, pacotes de 100 doses. Maravilha. Ô, canal, coloca o Etrusco pra nós na tela. Nós vamos passar aqui a bateria toda desses touros que vão estar sendo comercializados, sêmen, que já são destaque de venda de sêmen. Todas as centrais que se alojam. Realmente, ô Fabinho, eu sou apaixonado nesse touro. Olha o que que essa all, o que que essa all representa, ô Fábio? Maior all de todos os touros Nelore do Brasil. É a verdadeira almôndega ambulante, aí, ó. 170.54 de all. Um fenômeno em termos de musculatura. É um animal carneceiro. Ele tem .63 de ratil, que significa que é um animal totalmente carneceiro. e lindo, racial, animal perfeito, né? Então, pacotes de 100 doses a R$ 32,00 a dose em cinco pagamentos. Vai ser atendido pela CRV Lagoa, né? É isso aí. Pacotes de 100 doses do Etrusco, R$ 32,00. É só ligar na mesa operadora no DDD 433-373-7000. E fazer sua compra e vai receber aí, com toda a logística, lá da CRV Lagoa. Um abraço ao César, a toda a equipe lá da CRV Lagoa. Todos que são parceiros aqui, genética do Golias. Passou o Etrusco, vamos chamar o reduzido. Isso aí, reduzido do Golias na tela, que de reduzido ele não tem nada. A hora que ele entrar na tela, dá uma olhada. Então, mas é um termo caipira, antigo, que quando a pessoa é forte, o negócio é forte, o cara falou, e o rapaz é reduzido mesmo. É isso aí, é por causa da força genética, não é isso aí, meu amigo? É, então tá aí, ó, 120 de AOL, com 3,16 de marmoreio. Um touro de muita carcaça, muita musculatura. Ele tá hoje na CRV Lagoa, né? Também a comercialização é feita por lá, do SEMI. E tá aí, uma grande opção de sangue, que é o encontro das linhagens do Jamanta da Mundo Novo, da Mundo Novo, com a melhor vaca aqui da fazenda, a Tina do Golias. Hoje, de parceria nossa com o doutor Jairo Queiroz Jorge. E o reduzido é a sociedade nossa com o grande amigo Vitor Chandó. Tá aí, ó, uma grande opção. A R$ 26,00 a dose, ele se torna muito mais, muito mais atrativo, né? Impressionante, um custo-benefício excepcional para levar todo esse marmoreio, esse AOL, todas essas características que esse touro tem, né? Pois é, então é uma grande opção aí de sangue, aí para o pessoal usar a nossa genética nas fazendas. R$ 26,00, reduzido do Golias, né? A oportunidade de comprar, vai receber aí com toda a garantia da CRV Lagoa, parceira aqui do Nelaura e do Golias, e vai pagar em cinco parcelas, né? Vamos fazer conta aqui, dois quilos de carne, dois quilos do bezerro, dois quilos do bezerro de corte, hoje você compra uma dose de SEMI 10. E agora, pedir para o canal aí o tijolo do Golias, para arrematar essa oferta, né? O maior marmoreio da raça Nelore, com 142,5 de AOL e 751 de marmoreio. Está aí a máquina de fazer carne, o animal mais importante hoje, em termos de marmoreio, do rebanho do Nelore do Golias. Tijolo do Golias. R$ 50,00 a dose. R$ 50,00 a dose, pacote de 100 doses. Uma deferência, porque a gente nem estava vendendo o SEMI desse touro, porque é realmente um resgate genético, mas o pessoal da assessoria, vendo ele e a sua produção, falou, ah, como é que não vai oferecer isso no mercado? Então, está aí, ó, o grande tijolo do Golias. Aí, uma oferta exclusiva somente aqui para o evento, tá? Isso, e ele que vendeu aí um dos lotes mais valorizados no preço fixo durante a semana, o tijolo, pai de touros, pai de grandes fêmeas aqui dentro do rebanho do Golias. Oportunidade R$ 50,00, é só ligar no DDD 4333737000 e fazer a sua compra. E montar seu pacote, né? Se quiser pegar 200 doses, aproveitar, porque a condição é especial aqui na genética do Golias. Eu quero só salientar uma coisa, viu, Vitão? Você pode me ajudar nisso, porque estamos passando aí ícones do Nelore, não apenas do Nelore e do Golias, porque nós estamos falando da marca Golias, mas são ícones da raça Nelore, com tudo que a gente está descrevendo aqui deles. Mas no leilão de hoje, nós temos muitos personagens que vão estar nessa bateria daqui pouquíssimo tempo, se é que já não estão, porque já tem touro interessado, ou melhor, já tem touro encaminhado para a central, quer dizer, o investidor vai começar a ganhar junto com o que ele terá que pagar. Agora, eles estão todos candidatos a se tornarem ícones dessa maneira aí, porque são jovens, filhos deles, então, no melhoramento genético, eles já estão aí procurados para dar sequência a esse processo, né? Com certeza, e o Fabinho, você vê aqui que ele faz esse acasalamento direcionado, a busca dele é a perfeição. Então, cada ano, é saber que você está comprando o maquinário mais novo, está comprando, realmente está investindo em genética de ponta, em genética o tempo inteiro, você vê aqui na produção dele, que ele busca essa perfeição e, realmente, ele tem conseguido alcançar ela, né? Então, são touros, estão todos aptos, realmente, para trabalho de coleta, para, realmente, mandar para a central, fazer esse trabalho em larga escala. O Orlandinho gosta muito de falar desses custos, que, realmente, são muito viáveis aos pecuaristas, que é comprar um touro desse, coletar na central, depois usa para repassar. Aí, a gente vai ter touro que vai ficar 50% com o Fabinho, e vai ter touro que você pode ficar 100%, e, no ano que vem, você pode ter seu touro aqui, sendo um dos líderes de venda aqui nessa semana, o Melório do Golias, que não é nada mal, né? É, já entrou para sempre. Agora, se o cara levar pacotes de sêmen com essa condição hoje, e compra ventre de grandes doadoras para manter essa endogamia em casa, que foi feita com toda a responsabilidade, e foi lapidada ao longo dos anos, com todos os ônus, os riscos foram bancados pelo Fabinho, pela Lilica, pelo condomínio Teres de Menezes, hoje esse acasalamento já vai ser entregue sem esses riscos, né, Fabinho? Quer dizer, o cara já pode montar um rebanho, goliza aonde quer que seja, né? Pois é, essa é a democratização da nossa genética, que a gente gostaria que muitas outras pessoas tivessem a oportunidade de utilizar dessa genética, que está mudando a cara da carne do Nelore no Brasil. Chama novamente, ô Vitor, o cliente pediu para ver aqui de novo o relevo, o grande relevo, um dos líderes aqui de venda de sêmen, um dos líderes de produção de qualidade aqui dentro do Rebanho Golias, criadores tendo a oportunidade nessa manhã, de sexta-feira agora, de ter acesso, já tiveram acesso a touro no preço fixo, tiveram acesso a fêmeas de preço fixo, agora está tendo a opção de comprar sêmen, também no preço fixo, sem disputar com ninguém, em uma mais quatro parcela, aí do grande relevo, numa condição mais que especial, né, ô Vitor? Relevo a que preço, Vitor? Ô, Orlandinho, sabe quanto? R$ 40,00 a dose do relevo, Orlandinho, realmente, esse é o touro, para mim, um dos touros mais famosos na internet aí, com os vídeos, e não só o vídeo da sua docilidade, mas com o vídeo da sua produção, a gente pôde conferir aqui, a gente já falou durante a semana, antes do leilão do Nelore do Golias, a gente foi visitar alguns criadores, que já tinham essa genética, e quanto da produção do relevo, a gente viu quanto que esse touro tem, tem feito pela pecuária, né, Orlando? É isso aí, Fabinho. Esse é, eu não posso falar, que é meu xodó, né, então, quase 150 de aol, com 3,58 de marmoreio, esse touro é o, digamos, o alicerce principal do nosso trabalho, toda a construção genética aqui do Nelore do Golias está, sai a partir desse alicerce, e eu faço muito a conotação que é o seguinte, a gente tem que preparar o relevo, a pavimentação de qualquer lugar para você fazer uma estrada. Então, ele é a base, é um relevo que é a base de toda construção genética. Então, está aí. O touro que a gente utilizou muito, ele teve a maior profundidade costela de todos os touros na sua época, com 96 centímetros de profundidade costela. A garupa dele, ela dá, em termos de largura... É uma mesa. Exatamente, dá para jogar, dá para almoçar nela, dá para fazer o que quiser em cima desse dorso rachado que ele tem, com muita musculatura de traseiro. E uma ossatura muito firme, bons aprumos, boca larga, racial, lindo, né? Racial extraordinário. E está com 16 anos inteirão aqui na fazenda. Então, longevidade, né? Então, é muito importante hoje você seguir uma construção genética a partir de um alicerce desse daí, de um monumento. Está aí, relevo do Golias, uma deferência, a gente nem está vendendo mais sêmen dele, mas é uma deferência para a semana de olho na fazenda e só aqui na fazenda também tem esse sêmen. É isso aí, Fabinho. R$ 40,00 de parcela, pacote com 100 doses, você vai dividir em 5 pagamentos. Orlando, sabe quanto você vai investir por mês? R$ 800,00 em 5 pagamentos por mês para ter um pacote de 100 doses de uma genética que não foi do dia para a noite que o Fabinho fez, para chegar num touro desse, meu amigo. Você acha que se ele contar a trajetória para nós lá, até a mula chora, o cavalo chora, que foi muito tempo, foi muita batalha para chegar numa qualidade, para chegar num racial como esse. Orlando, tem pedido aí, você vai pedindo, a gente não vai falar. Então, o Etrusco, na tela, por gentileza, um cliente de tomate lá que está querendo ver essa máquina de produção de carne. Oi, Dedé, o Fabinho, tudo bem? Está aí o Etrusco, ó. Etrusco do Golias, Orlando, 170 centímetros de área de olho de lombo, 170,54 é a medida dele de AOL, marmoreio de 4,10, EGS de 23,24. Não cabe na tela, né? Tem quase 24 de picanha, moço. E o preço, Vitor? Ô, Orlando, R$32,00. Então, se a gente não tinha que investir ali, em cinco pagamentos, vai ficar com 100 doses, vai pagar em cinco pagamentos. Quanto que é o quilo do bezerro, Vitor? Ô, Orlando, se fala em 10, 11, 12, né? Três quilos de bezerro, você está comprando uma dose do grande Etrusco para produzir bezerro, aí sabe de quanto? Que peso? Quantos quilos há mais, Orlando? 250 quilos aí, para você usar aí no seu rebanho. Você, com três quilos de bezerro, você compra uma dose de seme e destouro, você vai produzir muita qualidade nos machos, e as fêmeas vão ficar todas aí no seu rebanho, para virar vaca parideira aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com três quilos de bezerro, é um investimento para comprar a dose de seme. Quantos quilos a mais de bezerro um touro desse coloca na bezerrada, Orlando? 20, 30 quilos na desmama, né? É só fazer conta, né? Então, é investir um hoje para colher 10 amanhã, né? Isso pode se falar de 10 vezes o retorno no investimento de um touro desse. Põe três quilos de investimento, ganha 30, 28. Fora a qualidade do produto final, hein, gente? Nós temos que lembrar disso, que ele tem mais de quatro de marmoreio, e picanha quase 24 milímetros, quer dizer, é uma coisa muito séria que nós estamos falando desse touro que tem preço especial para o leilão de hoje. Você pode ligar e reservar pacotes de 100 doses. Olha lá a picanha do cara. Olha a espessura de gordura subcutânea do cara. É uma coisa realmente monstruosa, o que tem de números positivos, e a imagem, a foto dele, você vê que é a imagem dele em movimento. Olha lá. Olha o que é posterior. Tudo isso, já pensou? Intrusco, mas é um truque, né? Podemos falar que é um trucadão, que touraços, que... É um monk. Longo, diferente, olha o costelo, o comprimento dele. É isso aí, Vitão. Vamos chamar agora, Vitor, o bife do Golias, outra máquina de... Fala o preço para nós, o bife. R$ 30,00, Orlandinho. Ele vai vir na tela, o bife. Quanto que a gente já não vendeu da genética do bife do Golias? Que produção, né? Deixa eu ver numa olhada e poder falar do bife, que é impressionante. Filhos e netos dele vendidos na Semana de Loura na Fazenda. Isso, eu vou pedir para o canal botar lá o bife do Golias. E a gente tem uma encomenda muito grande, né? Um interesse muito grande num animal como esse. O bife do Golias, para a gente poder mostrar mais um aqui, que está vendendo sêmen nesta noite especial no Leilão Prime. Vai ligando, os telefones do programa estão à sua disposição. Daniel, os líderes de preço foram os filhos do bife no preço fixo, né? Nos touros, nas fêmeas. Vendeu bastante genética do bife, né? Teve uma liquidez grande, forte. Sem sombra de dúvida. Liquidez que produziu demais, né? E você vê que o touro chega e mostra a produção dele e vê que é diferente. O que a gente viu e produz. Produz macho, produz fêmea, né, Orlandinho? Então é um touro realmente completo. Um touraço aí. Você vê a hora que o Fabinho fala dele. O Fabinho enche a boca. O tempo inteiro. Só você vê a progene aí, ó, Vitor. Olha aí, ó. O que que faz? Fora da... São vários bifes, né? Ali é praticamente um... Olha só. O que que faz? Um espeto corrido ali. Essa progene dele é quase um espeto corrido. O bife, repito, teve muitos filhos e até netos, né? Filhas dele fazendo filhos de muito valor agregado. E que foi reconhecido durante esse diurno na fazenda especial Nelore do Golias, que a gente faz desde quinta-feira aqui, com venda a preço fixo, e que foi muito, mas muito bem absorvido pelo mercado. Rapaz, olha, que aperitivo foi esse dessa manhã de sexta-feira. Que sexta-feira é essa que nós estamos vivendo? Com uma expectativa extraordinária, com grandes raçadores do Nelore brasileiro, e diria mundial, que estão aí com interesse de vários países. E é um material genético que está à disposição, até para esses estados que morrem de vontade de ter genética do Golias em casa, né? Paraná, Santa Catarina, Rondônia, que agora acabou de fechar também, e que você não pode mandar animais vivos, você pode produzir o Nelore do Golias através de material genético desse tipo aí, do bife, do etrusco, de todos os tonos que apareceram, e das aspirações que estão à sua disposição, na felicidade, da admirada, enfim. Genética que está à sua inteira disposição, no leilão Prime, desta noite, oito e meia, o Canal do Boi mostrando, direto aqui da Fazenda Água Branca, em Araçatuba. Às duas da tarde, a gente vai voltar em definitivo, já com o Nilson Genovese aqui, batendo o martelo, para o leilão genética, que vai vender esse mesmo material genético, na forma de touros e matrizes, extremamente bem avaliados, e de uma genética consagrada, e muito, mas é muito aceita no mercado. Ô, meu cara Adriano Faleiro, eu vou agradecer ao Vitão, ao Orlandinho, também, ao Fabinho, que está aqui com a gente, a SAP ainda está em reunião, eles vão agora correr para lá, para definir o resto da ordem de entrada, e à tarde, a gente volta em definitivo, eu repito, com o Nilson Genovese, para a gente fazer esse leilão, que está sendo muito aguardado, agora é só martelo, a sorte está lançada, meu caro Adriano Faleiro. E aí, quando a gente vê essa oferta aí, de genética, esses preços que vocês comentaram aí, é a verdadeira democratização aí, da melhoria genética em todo o rebanho nacional, né? Obrigado, um grande abraço para você. É isso aí, então. Agora é só esperar. A partir das 14 horas, começa aqui esse mega leilão do Nelore e do Golias, praticamente o dia inteiro aí, de bons negócios, para você aproveitar aqui na programação do Canal do Boi. Eu estou indo embora, deixo um abraço apertadíssimo para você, o desejo de um abençoado final de semana, e já faço o convite também para você, a partir da segunda-feira, né? Está comigo a partir das 7 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Você já sabe, né? Amanhã é dia de dormir até acordar, então a gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau, tchau.